Casa de vovó e vovô É meu paraíso de amor Muitas gostosuras preparam pra mim Que travessuras posso fazer Vovó, menina, cheia de carinho Vovô me dá braços quentinhos Me contam histórias, sempre peço bis Tudo isso me faz bem feliz Casa de vovó e vovô É meu paraíso de amor Muitas gostosuras preparam pra mim Que travessuras posso fazer Vovó, menina, cheia de carinho Vovô me dá braços quentinhos Me contam histórias, sempre peço bis Tudo isso me faz bem feliz Vovó e vovô rimar com amor Meu oceano de carinho Minha vida tem mais cor Nesse mundinho de vovó e vovô Vovó e vovô rimar com amor Meu oceano de carinho Minha vida tem mais cor Nesse mundinho de vovó e vovô Nesse mundinho de vovó e vovô Nesse mundinho de vovó e vovô Minha vida tem mais cor 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 Obrigado.